Influência na televisão feminina Xena foi um dos primeiros programas a mostrar uma protagonista feminina capaz de liderar e resolver conflitos com inteligência e habilidade impacto na representação corporal. A série desafiou padrões de beleza convencionais ao apresentar personagens com diferentes tipos de corpos e estilos de luta dinâmica entre vilões e heróis. Os vilões na série muitas vezes possuíam nuances e profundidade, desafiando a distinção clara entre o bem e o mau legado de empoderamento duradouro. O impacto da série em empoderar as mulheres e desafiar estereótipos de gênero continua a ser celebrado e reconhecido pela comunidade de fãs ao redor do mundo.